Então, como a nossa proposta é cantar muitos bájans, e esses bájans normalmente têm uma letra muito simples e muito concisa, vale a pena a gente dar uma pincelada sobre o sentido de cada uma dessas coisas, ok? Muitas vezes, quando a gente sabe de um negócio, a gente fica pensando muito sobre ele. Muitas vezes, quando a gente não sabe o sentido daquilo, a gente também fica pensando muito sobre aquilo. Nosso propósito de falar um pouco sobre o sentido dessas letras é permitir que pessoas que ainda não tiveram um contato muito vivencial com aquilo dali possam saber que aquilo é simplesmente uma forma de modular a nossa mente em algum sentido, ok? E vê, se acontecer, aconteceu, sem ter que, ah, agora eu vou cantar sílaba tal, isso vai estar gerando uma frequência tal na minha mente, não sei o que e tal. A proposta aqui é muito simples. É assim, você explicar para uma criança que está ouvindo pela primeira vez a musiquinha, Perdi meu anel no mar, não por... Tá, uma coisa assim de cantiga brasileira, que a princípio toda criança normalmente tem contato, você vai contando para ela qual é a historinha daquilo ali, e ela vai falar, ah, tá bom, eu não preciso mais ficar perguntando aqui. Eu já entendi e vou só cantar, ok? Galera, mas pita normalmente tem uma dificuldade maior de se entregar à vibração sem uma compreensão antes, como tendência. Então, se esse é o teu caso, aproveita para minimamente pescar algumas informações. Se esse não é o teu caso, cara, fica olhando para o passarinho, sabe? Olha para a vaquinha que apareceu ali, fica de boa, ok? Então, vamos começar? Quais são as palavras que normalmente a gente mais conhece dentro desse mundo dos mantras? Vamos começar pelas palavras. Alguma sugestão? Ou um. Mais quem? Charanam. Mais quem? Janisha. Janisha. Shivaya. 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 Shanti. Shanti. Namor. Namor. Shambho. Bhagavate. Shambho. 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 Deva. Pode falar, gente. Jaya. Jaya. Hare. Hare. Rade. Mais alguma coisa aí que a gente lembra agora? Vishnu. Vishnu. Guru. Brahma. Brahma. Aí a galera vai começar a passar todos os vagens. Pega bateu. Vasudevaya. A gente vai dar uma olhada em cada um desses vagens, mas a ideia é que, assim, tudo que é no universo, essa é uma explicação bem legal, tá? Ele é um origami sonoro. Anota aí essa expressão. Vale. Vai usar, hein? Origami sonoro. O que isso significa? Dentro da perspectiva da cultura védica, existe um princípio de condensar energia de uma forma não material em energia material. Ok? Isso se dá através do som. Antes do som, não existe nenhuma forma de energia que a gente consegue cognescer, que a gente consegue ter contato através da nossa mente. A ideia básica da cultura védica é que, assim, antes de existir o Big Bang, existia alguma coisa já. E essa alguma coisa é um princípio de consciência, um estado muito que os nossos instrumentos não conseguem diagnosticar bem. Que nem antigamente a gente não tinha microscópio e não conseguia ver algumas coisas. Hoje em dia a gente ainda não tem um padrão de sutilização da mensuração que consegue alcançar níveis mais sutis da matéria. Ok? E nesse nível mais sutil da matéria, antes do que a gente consegue imaginar como sendo o Big Bang, existia um princípio de consciência que a gente hoje em dia talvez chama de matéria escura, energia escura, desculpa. Ok? E essa energia escura, ele é um princípio ativo de consciência, só que a gente só consegue ver a partir de uma conta no negativo. Como é que os físicos sabem hoje em dia que tem essa energia escura? Eles falam, olha, tem um monte de lei que funciona dessa forma e que para isso funcionar, a gente precisa botar uma outra coisa do lado da conta para que tudo fique igual. Ok? É por imputação, não é por observação. Ok? A cultura védica fazia a mesma coisa, só que ela fazia através de uma maneira sensitiva e não de uma maneira matemática. Mas chega um determinado momento onde a sua mente não consegue mais vivenciar aquilo. Você só consegue fechar o modelo como um todo a partir de um artifício, que na nossa cultura é através da matemática. A gente valida um treco como científico a partir dessa forma. Na cultura védica não. Então, se você entra num estado meditativo e você vivencia aquilo, aquilo já é válido, aquilo já é verdadeiro. Porque dentro da cultura védica não existe nada que seja objetivo. Tudo é subjetivo e quando a gente quer gerar uma convenção, a gente chama aquilo de objetivo, realidade ou qualquer coisa assim. Mas dentro da cultura védica isso não existe. Nada que seja de fato real, fora a nossa experiência subjetiva. Então, o universo, antes de ele se manifestar de uma maneira que a gente pudesse chamar de objetivo, ele estava num ovo dourado, como é que é a expressão dele. Acho que é muito próximo do que a gente descreve de Big Bang. Ele é um princípio de atividade que ainda não se manifestou e ali começa a ter um primeiro giro, ele começa a sair de um primeiro estado de repouso absoluto e esse primeiro giro se chama Spandar. A ideia é que antes de ele explodir, ele foi criando uma energia ali dentro como se você estivesse gerando um redemoinho. Aquilo foi girando, 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 o Spandar foi acontecendo e depois ele rompe aquela casca e quando rompe essa casca sai o On. O On é como se fosse o barulho que o carro faz quando ele liga. Quando o carro liga, ele faz um barulho específico. O que isso significa? É o barulho que é de acordo com aquele padrão de frequência. E para a cultura védica, o som que faz no início disso tudo é On. Até aí tudo bem. Daí, muitos desses processos que vão de alguma maneira se adensificar, eles são feitos através de uma engenharia sonora. Ou seja, você quer manifestar alguma coisa que seja mais relacionada a ímpeto ou criação, vai sair um som gano. Você quer sair algum som que esteja relacionado a mais calor e atividade, vai sair um som urano. Se você quer sair um som que tenha mais a ver com mensuração, vai sair um som K. Cada uma dessas coisas vai ter uma propriedade e todas as propriedades vão ser existidas a partir de um padrão sonoro. E aí a cultura védica é o estudo de como você dá conta da psique humana em todos os seus aspectos da maneira mais reduzida possível. E isso se dá através de 52 fonemas. A cultura védica entende que a nossa psicologia consegue ser plenamente atendida em todos os aspectos que você precisar com 52 fonemas combinados, que nos formam o alfabeto. Certo? E na cultura védica existe uma percepção de que o ser humano é um microcosmo do macrocosmo. Então tudo que você atende em termos de ser humano, você atende em termos da organização do cosmos como um todo. Então dentro da cultura védica, esses 52 sons, eles conseguem assambarcar a psique do universo como um todo. E não só como da espécie humana, porque tem essa perspectiva que a espécie humana, em algum grau, ela colapsa todo o processo de consciência do universo como uma miniatura, como um fractal. Ok? Então todo o universo vai se montando a partir assim, você tem uma primeira folha, que é o on. Aí você dobra essa folha, aí sai um monte de somzinho. Aí esse monte de somzinho está relacionado ao movimento. Por exemplo, aí você dobra de novo essa folha, sai um monte de somzinho que está relacionado ao calor, à luz. Aí você dobra de novo essa folha, sai um monte de som que é relacionado à matéria no estado sem padrão definido estático, como os líquidos. Aí você dobra de novo essa folha, sai todos os sons da matéria no estado sólido, da matéria no estado com estabilidade. Ok? Então nesse sentido, isso daqui que está aqui é um bando de som dobrado, que quando a gente dobra esse som parece aquele, por exemplo, aquele... Pássaro japonês? Tsuru. Tsuru. Então, Tsuru, em um certo sentido, ele é tão verdadeiro quanto a gente é. Ele aparece como uma forma, mas ele é uma organização de um princípio, que no caso era papel. E no nosso caso é som. Ok? Faz algum sentido? Não, é muito louco, eu sei, mas tudo bem. Vamos assim só assumir que isso é possível em algum grau, para experimentar isso. E aí, todos os sons que a gente vai falar e vai explicar, tem essa perspectiva. Foi-se entrando num processo meditativo e chegou num lugar onde aquilo dali, você vivenciava que o som... Ram, Ram, era um som necessariamente que gerava um estado de calor, um estado de ação e um estado de ativação. Então, a princípio, quando você de alguma maneira quer acelerar alguma coisa, ou quando o universo quer acelerar alguma coisa, ele faz Ram, Ram, pega uma moto ou pega um carro e acelera, qual é o som que faz? Alguém definiu que o som tinha que ser aquilo? Não, isso é um som natural que o universo faz. Qual é o som da água? O som da água é alguma coisa próximo da água correndo. E qual é esse padrão mental que esse som faz em você? Te deixa mais agitado ou te deixa mais tranquilo? O som te deixa mais tranquilo. Quando você faz assim, o som... O som é uma coisa que você vai botar o neném para dormir e você faz... Não é uma coisa que tem muito a ver com a pessoa entrar num estado de repouso. Então, tudo isso é assim, de uma maneira mais ilustrativa. A cultura védica vê o nome das coisas assim, o nome disso daqui é tec, 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 tec. O que é o nome disso daqui? O som... Cada parte... É diferente o som. Percebe? Ligeiramente diferente, mas diferente. Então, cada parte do nosso corpo tem uma sílaba também para expressar ela. Cada órgão da gente tem uma sílaba. A ideia é de pesquisa sonora. Sai pesquisando. O que é? Qual é o som disso? Por exemplo, quando a gente está procurando um lugar para furar um poço para achar água. Muitas vezes a gente sai batendo e vai escutando o som. Quando aquele som se torna um pouco mais oco, a gente sabe que ali tem mais espaço. Certo? Então, dá para entender essa perspectiva de estudar a densidade da matéria através do som. Ok? Minimamente claro. Vocês vão ver que os sons que a gente vai usar aqui hoje não são muito variados. E a gente tem um principal componente de fazer com que a nossa mente fique mais em contato com o divino. Em contato com o divino de uma forma mais amorosa, de uma forma do divino mais grata, de uma forma do divino mais dançante, de uma forma do divino mais travessa, de uma forma do divino mais o que quer que seja. Ok? Ok. Ótimo. Então, olha o som que está fazendo. Como é que vocês escrevem esse som? Tem várias formas de escrever esse som. Na cultura védica, esse som é mais escrito com... Com som de V e F. O som é um som mais para frente, o som é um som mais para cima. Mas está aqui, ó. Faz aí. Com o som de V. Para onde você sente o movimento indo? E o som com F? Todos esses são sons de movimento, percebe? Mas eles ativam áreas um pouquinho diferentes. Um você sente mais aqui, outro você sente mais aqui, outro você sente mais aqui. E a cultura védica, assim... Está gravando isso? No momento em que a gente começa a ter uma capacidade muito grande de auto-observação, qualquer micro diferença, se a língua foi para o dente, ou se foi para o céu da boca, ou se o som está mais na garganta, ou se o som está mais aqui ou ali, tudo isso está gerando um estado diferente na nossa mente. Todo mundo acha que é estritamente igual cantar parabéns para você ou Happy Birthday to You? Todo mundo sente que o som não tem a menor diferença nessa história? O som é secundário em relação ao sentido? A nossa linguística diz que o som é relativamente secundário sobre o sentido. A cultura védica, isso não é muito uma verdade. O sentido, ele muitas vezes, é sem importância, mais que secundário. Ele é sem importância diante de um... E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já já entra em contato para te avisar a próxima data. Namastê!